No tag de volta, e galera, vai começar agora a apresentação de César Pinares no Grêmio, isso mesmo, ontem à noite eu tinha gravado o vídeo, né, e a informação da Globo Esporte é que ele estaria chegando na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade, e de noite, hoje, só que foi ontem que ele chegou, tá, então, ele já tá em Porto Alegre, e ele se apresentou, e eu vou mostrar agora aqui pra vocês, já deixa o like e se inscreve no canal, e seja muito bem-vindo, César Pinares. Bom dia a todos, seja bem-vindo, César, doutor Paulo, bom dia, vamos dar início à entrevista coletiva de apresentação do César Pinares, começando com as fotos, doutor Paulo, das boas-vindas, e depois a gente começa com as perguntas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como? Comprimento. Certo. Pode tirar? Pode tirar a massa. Pode tirar a massa. César Pinares, em nome de toda a coletividade tricolor, seu corpo diretivo, eu quero te dar as boas-vindas, dizer que o Grêmio se sente muito honrado em poder trazê-lo para você participar e fazer parte do nosso elenco, do nosso plantel, que é um plantel extremamente qualificado, de excelência, e que certamente você virá trazer uma contribuição fundamental nesse ano atípico que nós estamos nos aproximando do final das temporadas de 2021, aptos a disputar os três campeonatos que estamos envolvidos e muito satisfeitos porque certamente você que é um atleta integrando a seleção chilena, com passagem pela Europa, um atleta conhecido e reconhecido, trará uma contribuição também para o nosso elenco fundamental, não só nesse período agora até fevereiro de 2021, mas como tu vens com um contrato mais longo, nesse período que tu ficarás conosco. Então, muitas felicidades, que nós tenhamos muita sorte e que tu possa, juntamente com os teus demais colegas, sob a liderança da nossa comissão técnica, enfim, de toda a estrutura diretiva do futebol do Grêmio, que nós tenhamos a felicidade e que tu possa também sair e vivenciar aqui no Brasil, no Rio Grande e no Grêmio, a conquista de títulos importantes para nós e certamente para a tua carreira. Muitas felicidades. Muitas felicidades, Paulo, por a bienvenida, agradeço também a Romildo, o presidente, a Renato, o técnico, por a confiança de me trazer aqui e trabalhar para conseguir todos os objetivos que tem o clube. Muitas felicidades por me trazer aqui. Muito obrigado. Seja feliz. Pinares, seja bem-vindo a Porto Alegre. Para o torcedor do Grêmio, que está conhecendo você nesse momento, como é que você descreve o seu futebol? É um meia que joga por dentro, organizador? É um meia que joga lateralizado? Quem é César Pinares? Matheus Dávila Band. Bom, tenho a possibilidade de poder jogar meio campo centralizado, por fora também. Obviamente, em base a lo que o técnico pode pedir de minhas características, não teria problema de ocupar o centro do campo ou por fora. Nesse sentido, não teria nenhum problema. Pinares, seja bem-vindo. Por que você escolheu jogar no Grêmio? E como você imagina que vai ser a sua experiência no futebol brasileiro? Eduardo Moura, do GE. Bom, escolher o Grêmio é por toda a trajetória que tem o clube, por o importante que é na América. Todos os títulos que conseguiu é uma motivação para mim para poder vir a este lindo desafio e poder conseguir coisas com o clube, coisas importantes. É um prazer para mim estar em um clube assim de grande. Então, minha experiência aqui, vou trabalhar duro para poder sacar o melhor de mim e poder aportar o meu granito de arena ao equipe. Pinares, como vai ser a sua utilização neste time titular do Grêmio? Você é um substituto ao Jean-Pierre? Ou você e o Jean podem jogar juntos neste meio de campo do Grêmio? É Rafael Gomes, da Rádio Gaúcha. Não, obviamente, isso vai decidir o técnico. Eu, obviamente, venho com as ganas de jogar. E depois o técnico verá que jogador utilizar para que seja o melhor para potenciar o equipe. Pinares, o que você conhece do trabalho do técnico Renato? O que você já se informou do estilo do Renato? Como é que você espera este contato com o treinador do Grêmio? Gustavo Berton, Fox Sports, ESPN e Grupo Disney. Sim, sim, me informei. Sei o que é o Renato para o clube. Sei o que é a importância que tem nesta instituição. E o estilo de jogo que tem ele, para mim, me acomoda muito. Ele gostou muito, o jogador tem muito bom pé. E me tocou viver jogando contra este club. E sei a capacidade e a qualidade técnica que tem os jogadores. Então, estou tranquilo para poder aportar meu granito de arena com o que o técnico me pida. Pinares, além do trabalho do Renato, o que você conhece do Grêmio em si? Da instituição, do Grêmio até mesmo a nível sul-americano. E você já tem condições de jogar no domingo contra o Corinthians em São Paulo? Bruno Flores, Rádio Granal. Bom, isso do domingo com São Paulo, com Corinthians, perdão, o decidirá o técnico. Eu estou à disposição. Então, hoje em dia me tocará treinar e ver o que o técnico estime conveniente, se pode ou não pode jogar. O que você conhece do Grêmio? No, obviamente, conhecer do Grêmio... Me tocou estar no extranjero quando o Grêmio jogou o Mundial de Clube. A qualquer jogador gostaria de estar aqui, nesta instituição, que ganhou três libertadores, que o campeonato vinha muito bem. A verdade é que, volvo a repetir, é uma motivação muito grande estar em um clube assim de grande do Brasil. Pinares, bom dia. Como foi a recepção dos demais atletas do elenco grêmista contigo? E o que você conhece da torcida grêmista, que é considerada uma das mais apaixonadas da América do Sul? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Bom, com meus companheiros, ainda não os he podido ver, já que cheguei hoje. Às tarde, já poderei estar com todo o equipo. E, em quanto à torcida do Grêmio, a verdade é que é uma das mais apasionantes. Me tocou viver o ano passado, quando vim a jogar, em contra. É um estádio muito lindo e uma hinchada muito apasionada, que sempre está apoiando o equipo para conseguir triunfo. Bom dia, Pinares. Bem-vindo ao Grêmio. Pinares, o que te fez fechar com o Grêmio, jogar aqui no Brasil e escolher o Grêmio? O que te chamou a atenção? O clube, estilo de jogo, a torcida? Mário Godói, da Rádio Pachola. Bom, vou repetir, obviamente, cogí o Grêmio por a grandeza que tem. Venir ao futebol brasileiro, para mim, vai ser um desafio. E vou trabalhar para estar à altura, para poder subir meu rendimento e apoiar ao equipe para ganhar. César, bem-vindo ao Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. Queria saber se você falou com algum outro colega seu, de seleção chilena, sobre o futebol brasileiro. O que você espera da sua experiência no futebol brasileiro? O jeito de jogar, se o jogo é mais intenso, menos intenso. O que você imagina dessa sua chegada ao Brasil, desse momento que você vai ver na sua carreira de jogar no Brasil? Jeremias Werneck, do UOL Esporte, do SBT. Sim, me conversei com um par de companheiros que jogam aqui no Brasil, ou que jogaram aqui. Me falaram de um futebol muito intenso, de bom pé. Jovem muito seguido aqui e isso me vai ajudar para crescer. E tenho as melhores expectativas que aqui no futebol vou poder sacar muito mais rendimento, e sobre todo neste clube. Você pode começar com os cintos agora? Bom, lhe mando um grande saludo a toda a torcida do Grêmio. Eu vejo seus mensagens, assim que muito agradecido e vou trabalhar para poder entregar lindas coisas dentro do campo de jogo. Vamos, Grêmio. E agora uma foto com o Pablo do Empieger. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado. Obrigado. E agora uma foto com o Pablo do Empieger.